Música Fala ai galera, eu sou o Tê e elas estão chegando, preparem-se, LOL e Swarms estão batendo na porta Sim meus amigos, estou aqui para poder falar um pouquinho sobre o Master Duel Pois é, dentro do Master Duel que a gente está vivendo o momento do metagame com o Splite sendo o mais próximo de Tier 0 que a gente já teve Com variações de Splite e afins, principalmente com o Splite Running aqui Sendo um deck bem presente dentro do jogo, não é mesmo? E ai mesmo com aquela última banlist que saiu, praticamente o impacto é bem baixo Estamos no Master Duel vivendo o formato do Splite, certo? E a gente sempre está vindo com esse fantasma na nossa porta Como eu disse lá no vídeo do formato do Math Mac, se eu não me engano Porque o Math Mac veio na coleção de POT, Power of the Elements Coleção essa que no OCG barra TCG trouxe, além da Math Mac Circular Ele trouxe também algumas cartas de Rica que ainda não tem no Master Duel Mas que lançou também POT junto com o Circular Mas trouxe também, meu irmão, Splites e Tiara Lavitz Tudo na mesma coleção No Master Duel eles picotaram, o que particularmente eu achei ótimo Ótimo Deixaram o metagame com o Math Mac Você pode ir falando sobre o formato do Math Mac aqui em cima E o Math Mac performou extremamente bem Ou seja, foi muito competente em você lançar uma carta nova Para um deck que já existia E esse deck subiu absurdo no uso dentro do jogo Mudou as estruturas de um modo em que ele não teve a chance de performar No jogo físico No TCG e nem no OCG Porque ele tinha concorrentes mais fortes Como o Splite e o Tiara Um mês depois, lançou o Splite Isso já aconteceu ainda nesse mês de fevereiro E o Splite entrou dominando Capado Ele entrou capado E ainda assim dominou o formato dentro do Master Duel Ele entrou sem a sua principal forma de interação Que é o Sapo O Sapo foi banido O Starter foi semi-limitado E o Prosperd Que é uma puta carta maravilhosa no Splite Tá limitada Ou seja, ele tá fraco Ele tá fragilizado Certo? Mas aí o Splite Ele é um desses decks que deram power creep em tudo que existia Até então Quando chegou no TCG Ele só não foi Tier 0 no TCG Porque existia o Tiara E por que não existia Maxi? Porque lá no OCG Pasmem O Splite foi Tier 0 Se você joga o TCG E acompanha o canal aqui há um tempo Eu venho falando disso Desde que o Splite e o Tiara foram lançados por lá No OCG Mas caso você jogue o Master Duel Talvez você não saiba disso O Splite lançou no TCG No OCG E foi Tier 0 por lá Tier 0 com o Splite Isso full né Com o sapo Com tudo E coexistindo com o Tiara Lavins Certo? Ele foi esse deck Tier 0 por lá Ele só não foi aqui no TCG Porque jogamos outro jogo Não tem Maxi É uma parada totalmente diferente E o Tiara conseguiu acompanhar E acompanhou bem Dentro do TCG E o Splite não teve chance de ser Tier 0 Mas era muito influente no jogo Por que eu estou citando isso? Porque saiu leaks aí De que agora Como eles picotaram essa parada Veio o formato do Circular primeiro Do Math Mac Veio o formato do Splite agora Mês que vem Bum Formato delas Tiara Lavins vai chegar no Master Duel Eu sei que está gerando um pânico Na galera Porque o Tiara Lavins Foi Tier 0 aqui Por um tempo Começou a ser Ou Tier 0 Do Tiara Para você que é emocionado O Tier 0 do Tiara começou Em novembro Aproximadamente 20 de novembro Do ano passado Começou o Tier 0 Porque chegou a coleção Com os Exizos E só com o Exizos Um Tiara é Tier 0 Chegaram os Exizos Por volta de novembro de 2022 O que aconteceu? O Tiara é Tier 0 E morreu agora Na banlist TCG De fevereiro desse ano Certo? Então ele performou aí Por dois meses e alguns dias Esse foi o período Do Tiara é Tier 0 no TCG Mas ele No OCG Ele foi lançado Por volta de Junho barra julho Lá no OCG Não foi Tier 0 Porque o Splite Ainda estava forte E quando a Konami Quitou o Splite O Tiara subiu E dominou o formato Ali por volta de Julho de 2022 Mesmo Performando até o final Quando teve a banlist Que capou tudo Em dezembro Do ano de 2022 Então Eu só estou mostrando isso Para vocês verem Os paralelos Do Tiara E por causa disso Tem um desespero Completo na comunidade Tiara vai chegar E agora acabou o jogo Vamos debater um pouquinho Sobre isso meus amigos O assunto é esse Partiu Então vamos lá Muito bem Aqui na tela Eu estou no Instagram Do Mark Sharon Ele colocou essa imagem Dos leaks que saíram Que está já na página Do Master Dual Meta E aqui tem os vazamentos Das animações do jogo Para a próxima temporada Geralmente esses leaks Estão se confirmando E aí você tem aqui A Venusilf Não tem Venusilf ainda Eu esqueci qual coleção Que lançou o Venusilf Para o TCG Mas vai chegar a Venusilf Então Nadochi Quando chegar Exizo Vai ser bom também Porque os Venusilf São bem interessantes Natura Quando chegar também Vai ser interessante Usar com Venusilf Enfim Tá aí Esse deck O Venusilf vai chegar E aí tem a animação Dessa menina Que curiosamente É muito pouco usada No deck Mas Essa porra Dessa animação Dessas cartas Em cartas Que são pouco usadas Me dá uma raiva Como no Flounder Como que o Mp Não tem animação E aquela Snow Tem animação Pelo amor de Deus É chato pra caralho Kurikara Tá chegando aí também É uma tech Seu do Nibiru Nibiru Tenebroso Mas enfim Gegola Tem essa amazonês Aqui também Tipo Foda-se até agora Nada demais Mas tem a Kaleido Heart Aqui Tcharalamus Kaleido Heart E isso é uma prova De que tem a animação dela Já Tá lá no jogo Vai chegar Vai chegar no mês que vem Eu acho que sim Tá É o padrão Tá sendo o padrão Lançou o Math Mac Em janeiro Que é de pote Power of the Elimits Lançou o Splite agora Em fevereiro Porra Vai lançar o Tiara Em maço Faz sentido né É isso Vai chegar o Tiara Em maço E aí É isso que eu tô dizendo Pânico Pânico porque a galera Tá generalizando Completamente Acabamos de sair Do formato Tier 0 do Tiara Elimits Da banlist Que foi lançada Foi no começo de fevereiro Acho que foi no começo de fevereiro Que foi lançada a banlist TCG aqui Que tirou o Tiara Do Tier 0 do jogo E aí Pouco mais de um mês depois Já vão lançar o Tiara Dentro do Master Duo Porra e agora Tiara vai ser Tier 0 lá Olha cara Algumas coisas aqui Eu vim trazer algumas informações Aqui pra vocês Pra quem joga O TCG E acompanha o meu canal Aqui já deve saber disso Mas pra quem joga o Master Duo Talvez não saiba Eu quero muito 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 Que o Tiara Tome alguma lista Porque o Splite Por exemplo Chegou hitado O Splite chegou hitado O Brave Talk Chegou hitado São todas Todas as coisas Extremamente impactantes Pro jogo Muito 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 impactantes O Tiara Também é muito impactante Ele precisa chegar Com algum tipo de hit E aí A próxima banlist Que vai ter Eu tenho quase certeza Que vai ter alguma coisa Só que ele é um pouco Difícil de irritar Tá Não tem uma coisa Como um sapo Que é fora da engine Que você pode banir Não tem necessariamente Algo nesse sentido Teria que ser engine E aí Eu Fico um pouco receoso Sobre o que vai acontecer Talvez a instante Ser banida Ajuda Mas Longe de ser alguma coisa A grama Que eu sei que a gente Tá preocupado com a grama Com o Tiara Não é uma preocupação Real Pelo menos Obviamente Creio eu Que o Tiara Grama Não vai ser mais realidade Que o Tiara normal Enfim E ao mesmo tempo Se o Tiara não tomar listas Ele vai chegar aqui Com força total Claro que não vai vir as cartas Da coleção de Darkwing Blast ainda Não tem X Então Fica tranquilo Vai ser só o Tiara de Pot Tá Não tem Scream É o Tiara de Pot Só que esse é um Tiara de Pot Sem Splite Full E sem isso Pode ser que ele consiga virar Alguma coisa mais forte Do que ele foi Eu vou mostrar pra vocês Aqui na minha tela Eu vou trocar aqui Porque eu quero mostrar Algumas coisas pra vocês Tudo bem que Provavelmente você Não sei se você gosta do Master Door Pra estar me assistindo aqui Quem gosta de Master Door Na verdade não me assiste Mas enfim Esse aqui é o Breakdown Da Road of the King Do ano passado De 29 de abril A 4 de maio Nessa Road of the King Aqui O Splite Tinha spots De 52.1% De uso Tinha torneios Que ele tinha bem mais Períodos de tempo Que ele tinha 65% Por exemplo Nesse aqui O Splite Tinha cerca de 52.1% O Splite Era O Tier 0 De lá Eu não sei se dá pra considerar Esse status de Tier 0 Mas ele era Com certeza De maneira esmagadora O deck mais popular E mais usado Tanto que Os decks Vistos aqui Desses 52 114 deles São Splites Sendo 108 Splites Normal Três com Brave Token Alguns com Evil Twin E alguns com Grama Que nem deve ser levado em consideração E aí o segundo deck Era o Shadow Adams Eles foram lançados na mesma coleção E coexistiram no TCG Quando o Splite chegou Junto com o Tiara O Tier 0 Era o Splite É isso É isso que eu quero deixar claro Aqui pra vocês Aqui eu vou tentar mostrar pra vocês Um esboço Da parada Lembrando Isso é OCG OCG Não é TCG Então Esse aqui é um esboço De uma decklist Que era usada no Splite Lá no começo No Splite Tier 0 Três Blue Três Jet Um Red Um Carrot Três Swap Frog Um Dump E um Ronin Aí De psia Porque existia o Fyber Do Fyber existia lá Coisa que não existe No Master Dual Por exemplo Um Nerf Que o Splite Levou Porque o Splite Conseguia buscar Hand Traps Não sendo só o Maxi Que ele busca com a Engineer Porque você pode dar o Gigante Que invocar o Maxi Dar o Swap E voltar esse Maxi pra mão Mas você conseguia fazer A mesma coisa Com outra Hand Traps Porque você fazia o Fyber Que invocava uma Ashe Ou um Veily Dava o Swap E voltava a Hand Traps Pra tua mão E aí As suas defesas Ficavam sobrepostas Além disso Dois Collages Com um Crossout Três Ashes E aí Hand Traps Enfim O deck é Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete, oito Nove, dez Onze, doze Treze, quatorze Quinze Quinze Hand Traps Quinze Hand Traps Além de ter Dois Collages Crossout E um TTTzinho aqui E o Prospect Que tava dois Mas os Vagabundos Dava só um Esse era o esboço Esse era o molde De deck Do Splite Tier Zero Na época Com extra deck Tendo obviamente O sapo Que não existe No Master Duel Só tô tentando mostrar Isso aqui pra vocês Por quê? Nessa mesma época O Tiara que existia No O Tiara que existia No ACG Era esse aqui E que ele pegava A segunda posição No metagame Ele pegava sempre A segunda posição No metagame Ele ficou o tempo todo A sombra do Splite O Tiara Pot Power of the Elements Que é o que vai chegar No Master Duel Ficou o tempo todo A sombra do Splite Tudo bem que de novo Era um Splite full power Com o sapo E com o starter livre E com o Fyber Esse aqui Foram os primeiros Esboços de Tiara Que foram o deck Que tentou propor Algo contra o Splite Três Reino Rash Três Shailin Três Alphandes Três Meiru Full Aí usando o Albuys Com Branded Fusion Tá? Então os primeiros esboços Vieram assim Albuys Um Albuys E as Branded Fusion Um Beast E um Skumata Porque o Vagabundo Queria fazer o Winda Lembrando que Aqui como o deck Não tinha um volume Com as Exus ainda Você ainda precisava Usar tech Então você precisava Se preocupar ainda Com algumas coisas Como por exemplo Maxi E aí então tem Nibiru, Maxi, Ash, Ogri Essas são as rentas que ele usa Perreiro, Branded Fusion Prosperial de College Fusion Deployment Instante Terraform E as traps de Tiara Se você não joga o Master Duel Você não vai saber O significado das cartas Que eu tô falando Se você joga só o Master Duel Você não sabe O significado das cartas Que eu tô falando Mas enfim Esse é o esboço do deck Olha só o esboço do deck Tudo isso aqui Tem no Master Duel Tudo isso aqui Tem no Master Duel Tudo isso E esse deck aqui Era o deck Abaixo Tier 1 Beleza Porque o Splat era o Tier 0 Então esse deck aqui Ele era o segundo melhor deck Do formato Tá O extra deck dele Nada de muito peculiar Porque aqui o Vagabundo Ainda apostava muito Na vertente com Branded Já que Antes do Splite chegar O meta era muito baseado Em Dash Então o Galera do SG Quis usar essa vertente aqui Indo um pouquinho pra frente aqui Tem um outro report E esse report Dá pra ver que é mais gritante ainda Que é pouco depois Que 61% Tá usando o Splite 12% apenas usando o Tiara O Splite Se mantém Basicamente a mesma coisa Mas aqui temos uma outra vertente De Tiara pra mostrar Ainda mais Dash Oriented Lembrando que Como no SG Vagabundo tem essa parada De respeitar De respeito com o Maxi Coisa que no Master Duel Não existe Vagabundo não se importa Afinal de quando Você é uma melhor de um Se eu perder uma foto Se eu não gastei dinheiro nisso aqui O jogo é jogado diferente No TCG A gente é bem mais Foda-se com as coisas E no TCG Não existia Maxi Isso faz muita diferença Por isso que A vertente de Despera Dessa vez Mais Despera ainda E bem menos Tiara Como você pode ver Alub Albight Aí uma mini Mini coisinha De Tiara Lament Com a Reino Heart Shailene E Halfenis E aí as coisas Mais de Despera Porque por exemplo Fusion Deployment Invoca a Reino Heart Do deck Invoca o Albight Do deck Book of Moon Enfim Esse é outro deck Tá No OCG Meio que no report Qual é esse report aqui? É o report 6 Do Road of the King Do OCG Na época Avançando um pouquinho Eu tenho mais alguns Para mostrar para vocês 54% de um metagame No Splite E o Tiara Aqui a gente já tem Mais uma variação É claro que Isso não é o símbolo Do Tiara lá Não tem como Mas aqui é uma decklist de exemplo Aqui tem mais algumas coisinhas Que dá para a gente olhar Então por exemplo Aqui Vagabundo já tentou Mudar um pouquinho Tem uma abordagem Tem os Danger Ness Que são Apple Então é material de Tiara Os Mothman Os Shadows Aqui também Essa carta eu não lembro Mas ela é como se fosse Uma outra cópia de Reino Heart Se eu não me engano Os Tiara Lament's Full Beleza Com esse Sandabiru Que está usando dois Hand Traps Maxi Crow Ash Ogri Reaper E o Ghost Belly E o Ghost Reaper Colleges Instante Terraform Imperma E as Traps de Tiara Vai mudando um pouco O esboço Enfim Eu estou tentando mostrar Isso aqui para vocês Para vocês verem Que essa briga aqui De Gato e Rato Levou um tempo O Splite Gente Era dominante No OCG Dominante Com o sapo E esse Tiara Lament's Que é o Tiara Lament's Do medo que a gente tem Ele só Foi causar Impacto Por aqui Por aqui Que ele começou A causar impacto Porque eu estou mostrando Isso para vocês Para vocês verem Para a gente relembrar O impacto Que o Splite Teve no jogo E o impacto Que o Tiara Teve Quando ele passou A ter realmente Impacto Como sendo Protagonista Do jogo Aqui tem 55% De uso Nesse período De tempo De Splites Sendo que Tudo 81 Splite É muito deck O Splite Novamente Com o deck Full Beleza E o Tiara Lament's Já tinha Exizo Aqui Chegou Exizo E mesmo assim Nesse começo O Splite Era um deck Melhor No jogo Do que Esse Tiara Esse Tiara Aqui É o esboço Do Tier 0 Tiara Mas Ele coexistiu Com o Splite Eu não sei Se vocês lembram Disso Mas ele coexistiu Com o Splite E o Splite Foi extremamente Mais dominante Do que o Tiara Extremamente mais dominante Aqui Já é o Tiara Com as Exizos Lembrando Exizos Não é coisa Para agora Para o Master Duo Talvez daqui a dois meses Porque veio o Darkwing Blast E depois veio o Exizo Então talvez Coisa daqui a dois meses Para chegar o Exizo No Master Duo Enfim Esse é o esboço Do Tiara Usando essa trap ainda Usando o Diviner Já Continuava usando o Shadow Ainda E aí Aqui Eu acho que é o último O último repórter Road of the King Pre-Banleashed Aqui o Tiara Já aproximou Porque de fato As Exizos são cartas Muito boas Mas o Splite Full Ainda era muito respeitado Com 38% de spots A diferença Era 30-20 O Tiara Estava chegando Mas o Splite Ainda se mantinha lá E o Tiara Exizo Estava chegando Perto aqui Mantendo a mesma Base da Eclish Enfim Tudo isso que eu estou Mostrando para vocês É para que? Bom Sim Vai chegar Vai chegar A Tiara Alarmes No mês que vem O que são esses Tiara Alarmes? Não é o Tiara Alarmes T0 Não é o Tiara Alarmes T0 O problema é Por exemplo Dá para ter os Hobbes Jogando Tranquilamente Só que o Tiara Faz o que o Dashpa Faz melhor Certo? Dá para o Tiara Usar o Dashpa Inclusive O Tiara Tem uma joga Por exemplo O Dashpa É um deck Que performou muito bem No OCG Sendo um deck OCG E eu uso o OCG Porque o OCG É bem mais parecido Com o Master Duo Do que o TCG Mas ele passou Sendo isso Porque a Branded Fusion É uma carta Que faz jogada E você consegue Passar com poucos summons Com uma mesa forte Normal Summon Alub é feito Na Branded Fusion Branded Fusion Chain Maxi Beleza Eu faço o Lubelium Eu faço o Jade Dou o Jade Se eu tiver pego O Libiton Eu ainda dou o Jade Bano esse Alub Exceto o Red Pronto O cara comprou duas Ok Ok Mas eu tenho Um banimento Sem dar alvo Com follow up E um Branded Head Poupando porta Carta do cara Isso é forte Under Maxi O Tiara tem algo semelhante Dá pra você fazer E era mais ou menos assim Que esse Tiara Do começo jogava Era mais ou menos assim Que esse Tiara Do começo Tentava fazer as paradas Dá pra você dar Um normal Summon Renovar Teu feito Jogar uma fusão Juntar Juntar Fazer uma Kit Que teu feito Pega uma Trap E essa Trap E passa E aí Isso Já é jogada E se é um deck Com Hand Traps Assim Eu acho que é tranquilo Não sei se a galera Vai comitar Combo No Tiara Quando ele chegar Mas Coisas tem que acontecer Coisas tem que acontecer Porque Eu tô mostrando Esse universo pra vocês Que existiu no OCG Existiu no TCG Sem Maxi Mas existiu no OCG O formato Splite Tiara Convivendo Mas O Splite tava full O Splite tava com 3 starter O Splite tava com muito prosperity 2 prosperity E o Splite tava com O sapo Principalmente Eu não sei se o Splite Sem isso Tanca o Tiara E se acontecer Aí é o problema De ter hitado o Splite Antes dele entrar Chegar no jogo E o Tiara chegar Sem tomar hits Acho que o Tiara Vai tomar hits Mas só tô tentando dizer Que É bem menos preocupante Do que parece Eu sei que a gente Tá vindo de um pânico Do Tiara Tia zero No TCG Meu Deus Eu não quero ver A menininha ativando Efeito no cemitério Fazendo fusão Nunca mais Calma Calma O formato Pote, Splite E Tiara No TCG Foi bom Foi um bom formato Por mais que ele tenha sido Extremamente dominante Entre eles Talvez seja Dominante entre Splite E Tiara No Master Duel Mas Não é como se o teto Fosse tão alto A ponto de você não conseguir Jogar com nada Você ainda consegue Jogar com vários rogues Que no final das contas No Master Duel É o que acontece Tem um monte de rogue No formato de Math Mac Despera E Sword Soul Que eram os melhores decks Você não podia jogar Com outros decks Podia Mas você quer Bem melhores Que os demais Agora A diferença é que Vai ficar em dois Que é o Splite E o Tiara Você pode continuar Jogando com o FMAC Com o Despera Pode jogar Tudo isso aí Sword Soul Não vamos sofrer nenhum hit Você vai poder Continuar jogando Eu só quero que Enfraqueçam o Tiara Antes dele chegar E aí a gente pode Ter Continuar com o formato Saudável Que eu acho que existe No Master Duel Nesse momento Mas só estou tentando Mostrar para vocês Que a pica É bem menos grossa Do que parece Por isso que eu trouxe Todas essas paradas Aqui para vocês Mas enfim Tiara no mês que vem Vai chegar Espero que Seja um formato Semelhante Ao que a gente teve No TCG Pós-Spot Que é justamente O Tiara Splite Que foi um formato bom Mano Era jogo Tinha jogo sim A Mihomet Era bem mais cagada De Tiara Sem o Zixizo Que passou a ser O Tier Zero Mas a Mihomet Era ok Antes dela Era bem pior Bem pior O Tiara Com o Maxi No jogo Eu não tenho tantas informações Eu tenho as informações Que a gente vê aqui Porque eu não via jogos E não jogava Obviamente Porque eu não jogo Só o ACG Mas a galera do ACG Jogou E preferiu no Splite Enfim É basicamente isso Valor falou E até mais Música 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 Legenda por Sônia Ruberti